Música Oi amigos, então hoje eu vou fazer um vlog pra vocês com a GoPro da... Jéssica Então vocês agradeçam ela aqui nos comentários, porque se não fosse ela não ia ser nada E o que a gente vai fazer? A gente vai em Lisboa, eu tenho que maquiar ainda e tal, a gente vai em Lisboa Eu vou fazer minha sobrancelha, meu bigodinho A gente tem uma loja que se chama Liberty American Store e é uma loja de doces diferentes, americanos e... E aí que eu vou lá nessa loja, eu vou comprar uns doces pra fazer um vídeo pra vocês experimentando tudo Comprar uns doces diferentes e tal, aí eu e a Jéssica vão experimentar e mostrar tudo pra vocês Amigos, estou aqui de volta, vou falar uma coisa que eu acho super interessante, que a Jéssica me ensinou Que é assim, vocês estão vendo aqui, nossa gente, não repara minha sobrancelha pra lá, meu Deus, que eu vou fazer lá agora Calma aí, nossa, nem tá borrado mais, que eu acho que eu já limpei Vocês estão vendo esse borrado aqui de rímel? Vocês esperam secar, ó Faz assim, ó, passa o negócio de sobrancelha, sabe? Uma escova de máscara Uma escova de máscara, assim não, mas... Tem que tá seco e tal, ó Limpa, seco Aí vocês fazem assim, tá vendo, tá saindo tudo É bom que não tira base do ar Tô com cara de peixe quando eu fiz assim Fiquei com cara do Nemo E é isso, e agora, acho que eu já estou pronta Não sei se eu prendo a minha franja, se eu vou com a minha franja assim mesmo O que que você acha de essa? Das duas maneiras fica bom Agora, não sai, tem que saber A minha sobrancelha, olha isso, gente, tá muito complicado a situação aqui, sério mesmo Então, até mais Beleza, a gente tá aqui agora no comboio Na estação No comboio ainda não Não, é Na estação aqui Olha como que que é bonito, só que não Chegar lá a gente filme, eu tô com vergonha Eu não sirvo pra fazer isso, cara Na moral, o vlog não é pra mim não, viu Não trabalho com esse tipo Trabalha Não trabalho Agora sim estamos no comboio Yes Eu já tô sentindo vontade de vomitar Sério? Sério Nossa César Gente, vim relatar um fato consumado Que eu coloco esse óculos aqui e já durmo E ninguém vê que eu tô dormindo Ou vê, porque eu acordo já fica Eu tô dormindo e quando eu vejo eu tô assim, ó É, eu também Let me see you put em up Put em up Reach the sky, touch the stars above Cause it's One time for the underdog One time for the underdog One time for the underdog You got the world on your team Even if that ain't what it seems It's one time for the underdog One time for the underdog Agora a gente vai lá comprar a bala As balas, né? As balas, né? Pra depois fazer o vídeo que vocês tanto tão me pedindo Pra mostrar umas balas estranhas que não tem no Brasil Então, né? Só que essas não são de Portugal São americanas É, essas não são de Portugal São americanas É, essas não são de Portugal são americanas Tá todo mundo olhando, caralho Todo mundo olhando É Sabe aqueles 45 euros que eu tinha e tal? Pois é, já não tem mais, viu? É trampo pra mim. Gente, agora nós estamos voltando pra casa e eu tô aqui agora foda-se, eu tô falando na frente todo mundo vê-se com a câmera. Tô nem aí! Já chegou! Gente, tô chegando em casa e aí não vai ter como eu gravar quando eu chegar em casa porque eu vou dar a câmera pra Jéssica e eu tô indo pra minha casa e a Jéssica vai levar a câmera pra casa dela e vai me mandar os vídeos tudo pelo... WeTransfer! É um negócio aí. E aí, eu queria falar que... Eu não sei se eu filmei direito porque... Né, o primeiro vlog e tal, tenho vergonha ainda e quero falar pra vocês também que o vídeo experimentando as balas que eu comprei vai sair quarta, então vocês fiquem ligados aí. E é isso, se tiveram gostado do vídeo deixem um like, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo!